Robin Pono, que já era mãe de um menino de 4 anos, agora esperava ansiosamente pela chegada de gêmeos. Mas além de nascerem prematuramente, os pequenos Santino e Giovanni tinham um problema de saúde que colocava suas vidas em risco. Eles tinham granulomatosa crônica, uma condição que debilita o sistema imunológico, fazendo que o organismo fique indefeso, podendo até levar à morte por qualquer doença de menor gravidade. Toda a alegria da família havia se convertido em angústia e preocupação, mas havia uma esperança, que seria um transplante de medula óssea. Para esse tipo de transplante, geralmente os parentes mais próximos têm maior probabilidade de serem incompatíveis. Então, o irmão mais velho dos meninos tomou a corajosa decisão de se oferecer como doador. De fato, Michael, o primeiro filho de Robin, era o único da família que tinha compatibilidade para doar a medula para os irmãos. Mas os seus pais estavam muito apreensivos com essa possibilidade, pois ele tinha apenas 4 anos de idade. Antes de qualquer coisa, a mãe de Michael decidiu explicar a ele o que iria realmente acontecer. Nós fomos muito diretos. Vai ser uma grande agulha que vai entrar nas suas costas, filho. Você quer fazer isso? Se você está com medo, não precisa, contou Robin. Mesmo com medo e sabendo pelo que teria que passar, o pequeno Michael não desistiu. O que ele queria mesmo era que os irmãos pudessem ser curados. Ele passou por todos os procedimentos com muita coragem e sem se queixar de nada. Todos os procedimentos foram bem sucedidos, tanto para Michael quanto para os seus irmãos. Graças à coragem e à generosidade de Michael, os seus irmãos teriam uma vida completamente normal a partir daquele momento. E a sua família poderia respirar aliviada. E finalmente, curtir a chegada dos seus mais novos integrantes. Essa inspiradora história de coragem e generosidade de um menino de apenas 4 anos de idade merece ser compartilhada. Não acham? E se você também gostou, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.